e fala galera beleza mais um vídeo para vocês de GTA 5 online pessoal então galera tava pedindo o meu irmão e o método aí de ganhar um rp eu quero aumentar meu level aí quero dar uma pada na minha conta aí então é o seguinte galera tem esse método aqui que é o melhor que de você ganhar rp mano é muito é muito rápido de ganhar rp aqui tá bom é 45 segundos a cada 1500 de rp beleza então para você fazer esse método aqui para facilitar tá bom se você tiver um pressora é muito mais rápido mas use qualquer veículo que você tiver à sua disposição tá bom mas se tiver o pressora é bem mais rápido rápido outro detalhe tá se você puder comprar o fliperama perto do cassino vai ficar muito mais rápido ainda assim não se tiver longe aí vai ficar mais demorado ainda tá bom então vou mostrar aqui pessoal para vocês aqui o fliperama que eu tenho é esse daqui tá o fliperama é esse e o cassino aqui ó então a distância curta daqui para cá dá 45 segundos então a cada saída daqui para cá para o cassino voltou até a metade ganha 45 é 1500 rp tá bom a cada 45 segundos beleza então é o seguinte ó já parei a minha opressora aqui eu tenho esse 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 fliperama aqui tá bom mirado para aquele beco de frente para lá para quando eu sair daqui já ser rápido tá bom vamos entrar aqui pela parte da garagem do fliperama tá bom e para que você consiga fazer esse método aqui tá bom você não pode ter terminado a averiguação do cassino para quem tá manjando dos golpe aí do cassino aqui né do golpe do cassino usando aqui o esquema do fliperama já sabe que tem que fazer uma averiguação ali pelo cassino onde você tira fotos de câmera o segurança do painel da porta enfim se você já ter já terminou toda a verificação não vai ter como fazer mais tá bom mas se você não terminou é você vem aqui no painel no primeiro painel pode ver que eu não comecei nada ali ó tô no primeiro painel e tá aqui a finalizar a averiguação tá vendo aqui ó eu não terminei eu posso iniciar ela toda hora que eu quiser então eu clico aqui vou iniciar tá bom vai lá vai falar para mim averiguar lá de novo mas eu não vou averiguar vocês a ver o que eu vou fazer eu vou ficar ganhando 1500 de rp a cada 45 segundos tá bom então meu pessoa já tá estrategicamente aqui nessa posição já vou acelerar que a milhão esse beco aqui ó subiu aqui por subir pela rampa é pela pela ponte tá bom o cassino tá bem aqui a minha frente tá bom galera veja meu rp lá em cima é vou falar só o final ali ó 6684 tá bom olha aí ó vou vir por aqui ó passo por aqui por baixo vai dar uma travadinha aqui de leves né vai travar travar aí destravou passou por aqui passou por baixo agora volta olha lá galera 6684 tá bom a gente vai para quanto 7000 não vai para 8.184 galera olha só olha só que incrível lá ó 8.184 tá bom ganhei 1500 rp já volto pelo mesmo beco aqui ó de novo tá bom galera ganhei 1500 rapidinho já parou aqui o estrategicamente já virado para lá de novo entro correndo aqui galera é 45 segundos é muito rápido é muito rápido tá bom já entro de novo tá bom então se você não terminar a veriguação talvez que você for lá você passa pega o checkpoint pela entrada do do cassino volta e ganha 1500 rp é muito rápido é muito simples e é muito fácil é o melhor método de tá ganhando rp aí tá bom que tá tendo aí aí você volta aqui de novo vem no painel clica aqui vai lá inicia a verificação do cassino de novo e vamos para mais 1500 rp o pessoal agora vamos lá ó é só voltar aqui pega moto iniciou de novo sai milhão aqui becos e vielas aí tá bexiga bati beleza vai até o cassino volta lá passa pelo cassino tá bom galera e vai ganhar mais 1500 de rp mano tá muito top tá bom tá filé ó passa por aqui vai dar uma bugada aqui vai travar quer ver eu vou não agora passa aqui pegou o check point volta sai a milhão e ganha mais 1500 de rp molecada tá top demais já vai baixando aqui pegando os becos ali já voltando lá ó mais 1500 rp cheio de bola eu já vou pelo beco de novo pelo beco de novo tá bom e aqui ó uou já larga moto aqui de novo entra de novo e rapidão galera vai fazer isso assim tá ligado infinitão mesmo quando parar se a ver se acontecer galera de parar de ficar mostrando o caminho de indo lá para o cassino para averiguar fecha o jogo faz de novo tá bom que comigo parece de uma bugada que sei lá que aconteceu aí eu fechei o jogo e continuou de novo tá bom vou fazer mais uma vez aqui ó vou lá iniciar a averiguação beleza e aí mais 1500 de novo mano rapidão beleza e ela ó de novo ó tá bom sequenciado beleza vamos lá pega aqui ó sobe aqui de novo galera tá muito fácil tá 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 fácil demais tá bom é 1500 de rp a quadra 45 segundos tá bom vem aqui ó só pega o checkpoint ó passa aqui bolado ó passa aqui ó dessa travadinha que tá de lei aqui né aí passa aqui o ou já volta já se afasta de novo já vai em direção fliperama de novo e aí mais 1500 de rp de novo tá bom tá muito top arrebenta no like daquele jeito forte abraço tá bom tá bom e aí é só para aqui ó de novo para aqui de frente aqui aí aqui ó para aqui virado para lá e é só continuar e fazer infinitamente quantas vezes você quiser beleza espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo rapaziada e aí e aí e aí e aí Obrigado.